Atenção! Esse vídeo vai ser um tutorial de como ser muito nobe no Minecraft e a reação de como jogar e mais muitas nobices. É isso, bora pro vídeo! Oi! Bom dia, servindo a mais vídeo! E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui pra trazer um vídeo de Skywars pela primeira vez aqui no canal, gente. Gente, eu nunca joguei Skywars na minha vida. Na verdade, eu joguei uma vez, só que eu caí no Void na primeira vez, daí eu saí do jogo. E, gente, eu tô muito nervosa porque eu nunca joguei. Vocês vão comentar aí. Natasha, você é muito burra, eu sei. Ai, meu Deus, vai começar, mas só tem duas pessoas. Quê? Meu Deus, cadê? Não tem baú? Não tem baú, gente? Cadê os baú? Não veio baú no meu ilha, gente. Não gostei. E agora? Cadê os baú? Meu Deus, gente, cadê? Ai, que tristeza. Onde é que tem baú nisso aqui, gente? Oh, gente, não veio baú na minha ilha. Como assim? Ai, eu tô usando aqui as coisas que eu não poderia usar. E agora? Daqui a pouco me derrubam aqui também. Ah, gente, e agora? Não tem baú? Tá, beleza, né? Vou ser pelo menos um pouquinho mais inteligente e usar. Nossa, alguém já morreu ali. Aqui! Achei um baú, gente. Achei um baú. Ai, meu Deus. Como é que abre? Ô, louco, eu tenho uma espadinha bonita. É shift? Que serve? Ai, eu não sei. Tá, vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Gente, eu sou muito nobe. Tá, não tem ninguém vindo pra cá, né? Obrigada demais. Tá, eu sou um carinha muito bonitinho, gente. O que é que vocês estão me olhando? Eu não gosto que olhem pra mim. Ai, meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Tá, 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 beleza. Gente, eu sou muito nobe. É porque vem pra cá. Vem pra cá, tá. Eu tenho uma coisa, gente, que é chamada organização. Ai, gente, sempre que eu tento fazer isso, eu caio. Eu não quero. Tinha que ser que nem um robótus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu tô rindo, mas eu tô chorando. Ai, meu Deus. Que medo. Aqui. Tá, ele tá concentrado no outro carinha lá. Que tá vindo pra ilha dele. Acho que ele não tá nem vivo. Ai, Jesus. Tenho certeza que vão me derrubar, gente. Pelo amor de Deus. Ai, não dá de colocar madeira ali. Será que dá? Ai, 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 ai. Ah! Ai, meu Deus. Vai, mata, 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 mata. Nossa, beleza, né? Eu morri, mas eu... Mas eu matei ele, gente. Eu matei ele. Eu tô feliz, gente. Porque... Tudo bom. Por que que... Gente. Meu Deus. Ai, socorro. Eu entrei na visão dele. Socorro. Gente, bora pra outra partida aqui, que eu sou muito noob. Então, vamos lá. Só pra deixar o recado, eu não entendi. Foi nada do que aconteceu aqui, mas... Bora lá. Vamos lá. E já vai deixando seu like. Gente, eu tenho um bolo. Olha que legal. Eu tenho um bolo. Eu tenho diamante. Eu tenho um papelzinho lá também. Ai, gente. Gente, eu tô no mapa que gravidade. E, gente, não me... Eu... Coisa do server aqui vai estar na descrição. Eu sou muito noob. Eu não sei, gente. Eu não sei produzir vídeos de Minecraft. Ai, vai começar. Eu tô com medo, gente. Eu tô com muito medo, porque eu sei que eu vou morrer. Pelo menos eu tô vendo o baú aqui. Ah! Uma sanzinha. Douradinha. Tá. Esse aqui. A gente coloca aqui. E esse aqui eu vou colocar aqui. Ai, meu Deus. Ai, eu não quero descer. Ai, meu Jesus. Tá. Pedra. Pedra é muito bom. Mais coisinha e mais coisinha. Ai, eu tô com medo, gente. De vir alguém aqui e me coisar tudo. Gente, não me matem. Eu sou café com leite. Ai, gente. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei. Definitivamente o que eu faço. Ai, gente. Ai, meu Deus. Eu não sei o que eu faço. Oi, carinha. Tudo bom? Eu venho dar um abraço. Tá. Eu vou tentar fazer uma ponte, né? Ai, Jesus. E vai começar. Meu Deus. Aqui. Um dia eu vou conseguir, gente. Fazer uma ponte rápida. Eu tô com medo de cair, gente. Porque vocês não têm ideia. Quantas vezes eu caí jogando isso aqui? Eu tô vendo alguém ali. Meu Deus. Só vai, Natasha. Acho é santo. Ai, quem é que tá me batendo? Ai, gente. Que susto. Quem foi o louco que me bateu? Tô mordido. Eu nem vi o que aconteceu ali, gente. Mas, bora pra mais uma partida aqui. Gente, vai começar aqui a partida. Ah, por que tem fogo no mapa aqui? Eu já sou nobida. E vamos lá e botar um fogo no negócio. Obrigada. Tá. Eu prometo, gente. Eu não vou morrer. Não, mentira que eu não próximo. Beleza. Ah, tem mais baú aqui. Obrigada. Ai, tem mais uma maçã. Tem mais um negocinho. Tem uma calça. Tem uma calça melhor que essa. Nós larga aqui. Nós pega aqui. Água. Água pode ser muito interessante. Não é mesmo? Deixa eu... Ai, que burra eu. Tá, essa aqui. Essa aqui. Aqui. Ai, mas... Nossa, gente. Tô, tô. Ai, essa varinha é legal, gente. Essa varinha pode ser muito útil. Tá. Agora, pelo amor de Deus. Gente, não me mate. Ai, que susto. Vai. Gente, por quê? Por quê, carinha? Por quê? Por quê que você fez isso comigo? Meu Deus, gente. Eu... Meu Deus. Tô muito ruim. Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Não foi um vídeo muito longo. Afinal, eu sou muito nobe aqui neste jogo. Eu vou estar treinando mais pra poder trazer um vídeo decente. Mas essa foi a minha primeira vez que eu joguei, gente. Então, mas foi muito engraçado, gente. Os carinhas vão lá e vêm com tudo. Eu nem vejo de onde surgiram. Essa é a vida. Então, se vocês gostaram, deixe seu super like fantástico. Se inscreva aqui no canal se você é novo. É isso. E fui!